E aí DJ FB, mais uma, não tem jeito hein DJ FB tá aí, tá, tá marrento, tá cheiroso E tá dando barrigada na testa das novinhas, vê se pode Ô FB, São Paulo te ama, São Paulo te ama Completou 18 anos, tá se achando esperta Vai se ver comigo se tu parar na minha reta Poucas ideias cola no canto da festa Ajoelha e toma, só barrigada na testa Ajoelha e toma, só barrigada na testa Quer se envolver com deluxe, sujeito que não presta Você quer UFB, sujeito que não presta Ajoelha e toma, só barrigada na testa Ajoelha e toma, só barrigada na testa Ajoelha e toma, só barrigada na testa O FB, São Paulo te ama, São Paulo te ama Completou 18 anos, tá se achando esperta Vai se ver comigo se tu parar na minha reta Poucas ideias cola no canto da festa Ajoelha e toma, só barrigada na testa Ajoelha e toma, só barrigada na testa Ajoelha e toma, só barrigada na testa Quer se envolver com deluxe, sujeito que não presta Você quer UFB, sujeito que não presta Ajoelha e toma, só barrigada na testa Ajoelha e toma, só barrigada na testa Ajoelha e toma, só barrigada na testa O FB, São Paulo te ama, São Paulo te ama